Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim contar pra você como eu fui de 400 reais pra um patrimônio, graças a Deus, hoje de 5 milhões. Mas eu vim trazer pra você aqui, meu amor, pontos muito importantes, tem 3 pontos aqui que são essenciais pra você construir riqueza, pra você fazer o seu dinheiro realmente trabalhar pra você, pra você ganhar grana e eu trouxe uma dica minha muito valiosa, mas muito valiosa nesse vídeo, tá legal? Mas eu quero contar pra você e depois no final eu vou falar como minha carteira hoje está dividida, como é que eu invisto? Como é que tá minha carteira? Muitos de vocês me perguntam Carol, como é que tá sua carteira? Você investe quanto em ações? E hoje eu vou te contar no final desse vídeo. Então eu vou contar a minha história pode parecer muito com a sua e eu quero que você pegue aqui gatilhos porque só assim de fato você vai construir riqueza de fato você vai sair de onde você tá pra onde você quer chegar tá legal? Bom, vamos lá. Carol, como foi na sua infância? Gente, eu sempre estudei em boas escolas tá? Por quê? Os meus pais, quando eu nasci enfim, até uns 15 anos tinham uma boa condição financeira tá legal? Eu, Carol, era boa aluna eu tirava boas notas então eu ganhava bolsa muitas vezes em escolas eu era uma menina estudiosa isso sempre foi de mim né? De estudar, procurar conhecimento de ser curiosa e aí veio um problema tá gente? Eu estava acostumada com um patamar assim e caí com os 15 anos meus pais quebraram a empresa e eu tive que literalmente me virar aqui já tá um gatilho importante não queira subir mais do que o seu patamar viva sempre um degrau abaixo porque se você cai você cai com mais tranquilidade tá legal? e aí eu fui trabalhar eu fui me virar e fui ver o meu primeiro emprego qual foi o meu primeiro emprego? Eu fui panfleteira eu ganhava 400 reais eu ficava, né? na frente de uma escola de computação entregando um panfleto pras pessoas então eu sei tá? o que é, meu amor andar de trem andar de metrô a dificuldade do brasileiro muitos brasileiros estão o tempo todo trabalhando ralando várias horas né? e não existe trabalhar 15 horas sem ter descanso e eu sei disso né? não é uma condição saudável então eu trabalhava como panfleteira ganhava 400 reais tá? você sempre pensou em dinheiro? sim na escola inclusive eu dava aulas particulares eu ia bem nas notas né? e os meus amigos muitos coleguinhas não tinham não iam bem então eu já tinha essa mente empreendedora eu já pedia ali um dinheirinho pra dar aula particular e não foi diferente quando eu virei panfleteira eu tinha na minha mente que aquele dinheiro era pra pagar minhas contas e também pra economizar pra não sair gastando por aí que outro gatilho é que o pessoal gasta com ostentação que você vai pagar para os outros e não pra você e uma hora essa conta vai chegar então eu sempre me preocupei em equilibrar meus gastos naquela época minha mãe ainda me ajudava tá gente? eu tinha onde morar aqui minha história é muito verdadeira com você sempre é verdade eu tinha lar eu tinha uma casa então a minha mãe me ajudava nesse sentido eu tinha como me precaver nisso e eu sempre economizei meu dinheiro tá legal? eu sempre busquei um ponto que eu acho muito difícil pro brasileiro hoje que é a questão da organização financeira outro ponto aqui importantíssimo não use meu amor cartão de crédito se você não sabe utilizar esse pra mim é o pior problema de endividamento do brasileiro eu nunca tive cartão de crédito até os meus 20 anos 21 anos eu não queria ter cartão de crédito porque não é salário extra vira uma bola de neve uma bola de neve você vai se endividando e hoje pra mim é o pior motivo de endividamento então uma estratégia não tenha cartão de crédito se não dá pra saber não sabe usar não tenha tá tudo certo tá legal melhor do que se endividar depois com os meus mais ou menos ali 18 anos eu saí né a minha mãe ainda tinha umas as condições fui trabalhar em shopping virei vendura de shopping e fazia faculdade então eu trabalhava no shopping num horário ali à tarde e de manhã eu ia pra faculdade tá pegava uma parte do meu salário ali que eu ganhava no shopping e complementava com a minha mãe que tentou pagar a faculdade então eu fiz dois anos de nutrição dois anos de educação física não pude mais estudar tive que encerrar por falta de dinheiro porque depois eu tive que pagar pegar todo o meu salário a faculdade aumentou eu não tinha como pagar minha mãe nesse momento também não tinha como pagar então acabei saindo da faculdade não tenho nenhuma faculdade tá gente Carol você fez economia você não meu amor eu sou sincera aqui tudo que eu conto é a minha história pode ser a sua e eu sou uma investidora comum assim como você tá legal sempre estudei agora eu fiquei aproximadamente três anos em shopping inclusive eu lembro de um momento que eu quero compartilhar com vocês eu adorava burgerquim eu comia a cada dois meses quando eu podia a cada três meses eu separava um dinheirinho ali do meu salário pra poder comer com as minhas amigas porque eu amava e era praticamente um sonho comendo um burgerquim mas veja a cada três meses eu não fui lá e comia todo fim de semana eu fui lá e sabia perfeitamente as minhas condições mas agora eu vou te contar três segredos três segredos anote aí pra você ganhar dinheiro pra você ter grana no teu bônus tá legal? número um renda extra eu fazia hora extra no shopping eu trabalhava muitos dias que as meninas não queriam ir eu ganhava dinheiro às vezes pessoal naquela situação ali sim eu trabalhei na minha folga então eu pegava as coisas da loja e ia vender pras pessoas na rua ganhava subia um pouquinho o valor e ganhava um dinheiro no meu bolso então pense o que você aí pode fazer de renda extra hoje a gente tem sites que você pode pôr o seu trabalho ali freelancer pense nisso meu amor tem algo aí que você pode fazer de renda extra tá bom? pense porque eu sei eu tenho certeza que tem alguma coisa aí segundo ponto eu nunca antecipei os meus sonhos atenção em mim eu tenho certeza que muitos aqui compraram já motos se arrependeram ou carro se arrependeram ou fizeram um consórcio se arrependeram ou compraram roupa em excesso se arrependeram ou compraram coisas de marca pros amigos pra pessoal ver seja sincero e sincera com você tá bom meu amor não tem problema todo mundo errou você aí já fez alguma dessas cagadas né antecipa sonho pô tem uma amiga minha que é maquiadora ela queria casar comprar casa lua de mel comprar cá gente não dá certo vai dar tudo certo vai realizar muitos sonhos mas não antecipe eu nunca fiz isso eu sabia exatamente onde eu tava quanto dinheiro eu podia gastar e nunca antecipei meus sonhos eu nunca quis fazer coisas não cabiam no meu bolso e isso a gente tem que saber e saber muito bem e o terceiro ponto terceiro segredo é planejar você tem que saber o quanto você ganha e o quanto você gasta ah Carol mas isso é o básico sim mas é o básico que muita gente erra então eu sempre tive pode ser um caderno meu amor uma planilha no computador eu sempre sabia o quanto eu ganhava e o quanto eu gastava e te digo mais não é o quanto você ganha é o quanto você gasta tá o mais importante é o seu gasto então se der um problema tem que tirar gasto tem que economizar senão a conta não fecha né se você ganha 10 e gasta 20 não dá certo se você ganha 5 mas gasta 2 opa sobra dinheiro no teu bolso tá certo então o quanto você gasta é anote Carol eu não sei mexer em planilha anota no caderninho minha mãe faz isso inclusive até hoje no caderno bom com 22 anos eu fui fazer eventos saí do shopping falei bom vou fazer eventos tinha muitas amigas minhas que faziam na época falavam que dava uma grana e eu fui fazendo e virei coordenadora de eventos trabalhava bastante ralei muito tá pessoal tô falando isso aqui às vezes a pessoa fala ah mas a Carol veio de família rica não eu passei problemas e dificuldades assim como muitos brasileiros e é por isso que eu tô aqui compartilhando a minha história tá bom ralei bastante virei coordenadora de eventos eu fazia eventos de luta também eu era ringue girl então quer dizer eu abri o meu leque fui fazer diversos tipos ali de eventos pra poder ganhar dinheiro a mais tá bom Carol você já foi endividada você já teve dívidas essa é uma pergunta que com certeza você vai me fazer ou que você tá pensando não eu nunca tive dívida mas por quê? porque eu sempre me organizei e dívida é algo que tira às vezes a gente do travesseiro mas pega aqui também eu vou te dar três a maneira mais certa e três dicas pra pagar suas dívidas agora tá legal? pra que você se planeje aí primeiro pague dívidas essenciais quais são as dívidas essenciais? conta de luz conta de água são dívidas que a gente precisa pagar pra poder utilizar dois pague dívidas de juros maior tá legal? aquelas dívidas que tem os juros muito altos tente pagar elas primeiro e terceiro as dívidas menores porque elas tem menos taxa de juros tá bom? porque a realidade do brasileiro de muitos é poxa Carol tô endividada tô endividada e é verdade muitos brasileiros estão e é por isso que eu tô aqui falando eu não tive dívidas mas essa é uma maneira mais tranquila de você começar a eliminar tá legal? elimine suas dívidas pra que você fique tranquilo tá bom? tranquila e respire aí devagar outra coisa tente negociar dívida na hora ali à vista se você tiver um dinheirinho ah ganhei um dinheirinho ali de um bônus no meu trabalho tenta negociar por quê? muitas vezes aquela empresa não quer os juros ela quer o principal então você deve ali por exemplo ah eu devo 10 mil mas de juros com juros e aí você bota ali na mesa menos de repente eles aceitam então vamos chorar tem que chorar às vezes pra pessoal deixar você fazer isso outro ponto aí depois eu caí na televisão pessoal eu entrei de balão na TV né eu não tinha experiência nenhuma aproveitei fiquei dois anos ali na TV na Record depois fui pra Bundy fiquei mais cinco anos e foi ali que eu realmente ganhei né aproveitando muito bem as minhas oportunidades eu tinha clientes grandes eu fiz campanhas grandes eu aproveitei o momento pra ter campanhas de muito tempo fiquei muitos anos com vários clientes mas eu sempre soube que era uma carreira temporária então eu sempre soube que eu teria que poupar e investir e sim eu investi o meu dinheiro fiz ali o meu pé de meia tá bom caí na TV tive uma oportunidade mas tem que saber aproveitar a sorte bate na tua porta mas se você não estudar estudar e tiver sempre ali buscando conhecimento a oportunidade vai embora tá bom gente e aí eu juntei essa grana agora como que eu fiz qual foi o segredo pra eu juntar essa grana número um planilha de gastos e ganhos que eu falei pra vocês não é o quanto você ganha mas o quanto você gasta dois renda extra como eu falei não antecipções eu nunca fui de extremo luxo você não precisa meu amor ter um luxo absurdo você não tá ganhando pra isso não tem problema viva com o que você pode e já tá ótimo seja feliz com o que você pode que já tem muita coisa pra você ser feliz pode ter certeza e terceiro estudar eu sempre fui estudar sobre dinheiro eu sempre gostei de estudar sobre algo que é muito importante que é a minha grana que é o meu futuro que é a minha aposentadoria certo então eu sempre estudei e você aqui tem a oportunidade de fazer isso estudar e ter conhecimento de algo que é muito importante na tua vida tá bom meu amor agora eu cometi um erro bem grande nessa linha aí de investidora que eu quero compartilhar com você esse erro foi o meu maior erro e eu acredito que muitos de vocês podem ter cometido eu trouxe aqui algo pra você saber que dá pra mudar eu investi um milhão de reais na previdência privada e era uma previdência ruim tá existem previdências boas tá tem que avaliar mas nunca deixe o seu dinheiro seu dinheiro num lugar só e eu coloquei um milhão de reais na previdência foi assim inclusive que eu comecei a falar sobre investimentos com o meu maior erro foi o primeiro vídeo que eu fiz e muitas pessoas se identificaram então meu amor estude a previdência tá certo tem previdências que são muito ruins tem previdência boa mas nunca colocar todo o seu dinheiro lá Carol eu fiz isso eu cometi esse erro dá pra fazer uma portabilidade gratuita tá bom meu amor você pode sim chegar no banco e falar olha eu quero fazer uma portabilidade pra um outro lugar que tem uma melhor previdência você pode e é gratuito tá legal agora você já sabe desse passo aí agora passo a passo pra você ganhar dinheiro você que tá começando com pouco pra você de fato ganhar grana ganhar dinheiro primeiro sabe os seus gastos segundo evite dívida evite se endividar cartão de crédito não é pra quem não sabe usar tá gente e terceiro crie uma reserva de emergência a gente tem que criar começar a criar sim por quê? porque você não vai ficar sem nada no bolso se você precisar urgentemente de um dinheiro você tem que ter então se preocupe em começar a criar uma reserva tá bom? isso é muito importante normalmente eu falo que reserva de emergência é seis vezes do seu gasto mensal gasto mensal então ah Carol eu gasto dez mil seis vezes sessenta mil aí você vai falar opa mas eu não vou investir nunca pô nunca vou poder ir pra bolsa vai meu amor por quê? Carol eu vou investir quinhentos reais esse mês desses quinhentos reais trezentos e cinquenta eu vou pôr numa reserva numa renda fixa tem que tá na renda fixa tá? trezentos reais eu vou pôr ali num CDB de liquidez diária tá legal aqui é minha reserva mas cento e cinquenta que sobra eu vou começar e deve começar em fundos imobiliários em ações pra buscar mais rentabilidade então veja dá pra fazer sua reserva e é essencial coloca aí essencial todo investidor vai começar um bom investidor pela reserva e você não vai ser diferente meu amor mas você pode ganhar ali um né tira uma parte do seu investimento coloca na renda fixa coloca na sua reserva de emergência e outra parte e outra parte você começa investindo tá certo? dá pra entrar na bolsa hoje e eu quero te provar com dez reais você compra fundo imobiliário cota com dez reais tem empresa na bolsa que uma ação custa menos de dez reais então não é pra milionário não é só pra gente rica e você vai construir sua aposentadoria a bolsa de valores é sim na minha opinião a longo prazo o maior investimento pra você ter uma boa aposentadoria e dá pra você colocar com pouco dinheiro agora Carol chegou o momento do vídeo como é que você chegou nos quatrocentos reais e hoje tem um patrimônio de cinco milhões e aqui meu amor eu não tô falando nem do meu patrimônio eu quero que você construa o seu patrimônio de repente eu quero construir ali cem mil duzentos mil o que você puder eu já vou ficar muito feliz de você investir mas como é que eu cheguei desses quatrocentos e cinquenta reais pra cinco milhões dividindo a minha carteira como é que eu fiz? você tem sua carteira pelo menos dez por cento tire para investir tire e fale esses dez por cento eu vou investir esses vinte por cento eu vou investir e o resto meu amor você precisa ter lazer também você precisa estudar são investimentos em você tá legal? faça isso dica de ouro essa dica é minha é uma dica de ouro meu amor coloca aí dica de ouro esse aqui é o ponto principal do vídeo crie um boleto investimento nome boleto investimento é um boleto imaginário por quê? é uma conta então chegou o seu salário opa meu boleto investimento tá aqui quinhentos reais esse dinheiro pra você num boleto investimento separe eu já tenho em mente eu tenho um boleto imaginário que é o investimento e coloque no seu gasto é um dinheiro que vai direto pra investir tá bom? eu faço isso ah meu boleto imaginário esse mês vai ser tanto é aquele dinheiro separado pra investir ele não entra nem no pagamento de contas pra pagar as contas essa dica é de ouro faça isso a partir de hoje tá legal meu amor? Carol como é que você diversifica a sua carteira? essa é a pergunta chata todo mundo quer saber como é que você diversifica a sua carteira? e eu vou te falar olha só a minha carteira hoje 50% em renda variável eu invisto 70% em ações e 30% em fundos imobiliários 20% da minha carteira em renda fixa CDB de liquidez diária acima de 100% CDI e tesouro Selic 23% e tem que fazer isso pra ontem está no exterior tá legal? se vocês quiserem coloca aqui um vídeo Carol quero saber como começar a investir no exterior Carol eu quero começar a investir no exterior eu já invisto como é que eu faço? é difícil não é? coloca aqui tudo sobre exterior comenta aqui embaixo comigo tá legal? que eu vou te ajudar eu quero ver você começar 6% em criptomoedas lembrando renda variável eu tenho 6% mas o iniciante na minha opinião tem que ter no máximo aí 2% 1% tá? e 2% em bons multimercados então essa é a minha carteira lembrando é a minha carteira tá legal pessoal? veja que eu tenho aqui um perfil mais arrojado já tenho né já dá pra arriscar um pouco mas tem gente que tá mais conservadora 50% renda fixa 50% variável tem gente que tá em 70% renda fixa 30% variável estude seus objetivos mas essa é a minha carteira que eu vim compartilhar diversificação pra vocês tá bom? lembrando não é nenhuma recomendação de compra nenhuma recomendação de como tem que ser a sua carteira nós somos pessoas individuais portanto os investimentos também são individuais tá certo meu amor? mas invista porque vai valer muito a pena no seu futuro espero que esse vídeo tenha te ajudado eu sempre falo um bom Brasil fiquem com Deus quem investe futuro agradece um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.